Nós estamos num shopping dentro de um hotel Num hotel dentro de um shopping Um shopping dentro de um hotel, né, Clara? O que você acha, Paulo Henrique? Um shopping dentro de um hotel Você, Paulo? Também, concordo Ou nós estamos num cruzeiro? Num cruzeiro Eu acho que aqui é um cruzeiro Que tem um shopping A gente está no cruzeiro em cima do shopping Vem, pai Vem conhecer aqui Vem, pai É Jantei com o Gilberto Gil hoje Nem para tirar uma foto que tem com ele Aqui, ó Opa Fit mix O que é o Paulo Henrique? O que é o Paulo Henrique?